Este episódio contém muitos palavrões. Se tiver uma criança aí por perto, é melhor colocar os fones. Obrigado. Estamos aqui com o César Cabral. É que César Cabral, né? César Cabral. Pronto, acertei uma. Até que enfim. No episódio Runs, que a gente não sabe ainda se é o 3 ou 5. Qual que você quer? Fala aí um número de 4 a 8. 7. Beleza, estamos César Cabral. Episódio 7, esperado. E sabe por que ele está aqui? Na verdade ele é um intruso no nosso Egotalks, né? Vou explicar o porquê. Meu irmão me deu esse pôster, que é foda demais. Eu assisti o filme e ele falou, sabe o cara aí que... Aquele pôster que você tem em casa? Falei, o cara que fez esse pôster, esse filme está aí. Falei, zoeira. Eu falei, chama ele e pega o Egotalks. Vai ter que ser de graça. Não, mano. César Cabral é dos nossos. Falei, então beleza. Traz ele aí. E estamos aqui com ele. Obrigado aí muito. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite para poder falar um pouco sobre tudo, né? Sim, vai ser tudo. E eu acho que o legal aqui, tem algumas entrevistas, sou novo entrevistador. Então, eu até falo para o Bruno que me ajuda. Às vezes eu fico, como eu fui sempre entrevistado e não entrevistador, eu fico pensando, mas por que ele respondeu isso? Eu responderia outra coisa. Daí você está falando, eu nem estou pensando mais, fica em silêncio. Depois você olha para mim e fala, caralho, tem que voltar aqui. Mas agora eu já estou ficando melhor nas entrevistas e vai correr bem, de certeza. Conta aí só um pouquinho o porquê que o seu pôster está aqui e o que é esse pôster e o que você está fazendo em Portugal, né? Porque a galera, não sei se sabe, a gente está em Portugal e o César, vocês já viram pelo sotaque igual ao meu, né? Mas ele não mora aqui e está aí de passagem. Então, é mega sorte ele estar aqui. Pois é, eu trabalho com animação já tem, sei lá, 20 anos. Eu sou formado em cinema e na faculdade eu já comecei a me envolver com animação e animação stop motion, que para quem não conhece é a animação com bonecos, de massinha, né? Aquela clássica animação de massinha. Hoje a gente usa diversos materiais. E estou lançando, né? O filme está correndo os festivais, é o meu primeiro longa. E é um filme que mistura ali documentário, quadrinhos. É um filme que fala do Angeli, né? O Angeli é o nosso grande cartunista, nosso grande ser pensante ali que criou a revista Chiclete com Banana nos anos 80 e foi meio um projeto de formação para uma geração, assim. E eu resgatei um pouco isso ali, coisas pessoais, coisas que eu gosto. E o filme nasceu muito disso, dessa aproximação com o Angeli. Foi você que foi atrás ou ele estava querendo alguém para falar da vida dele? Não, foi eu total. Na verdade eu fiz um curta antes, que é o do Cê Rebordosa, onde ele matou a Rebordosa nos anos 80, nas tirinhas do jornal. Ele adora matar. É, ele é o The Killer. E aí ele matou e nunca explicou muito bem o porquê da morte da Rebordosa. E a ideia desse curta veio muito disso, assim, ó, vou fazer um documentário em animação que investiga o que leva um autor a matar a sua principal personagem, né? O Angeli, a Rebordosa era uma, de certa maneira, era um alter ego do Angeli dos anos 80, né? Assim, uma personagem que vivia nos bares, bebendo, acordava de ressaca, né? A Rebordosa é o, né? E aí eu aproximei ele, não queria falar, difícil. É, o ego dele aí. O ego, é. A gente está aproveitando o nome, depois vamos falar do ego dele, como foi lidar com ele. A cabeça do Angeli é uma coisa doida, viu? Do pouquinho que eu tenho contato, assim. E esse curta abriu e aproximou muito o meu trabalho com o dele. E numa conversa um dia, depois do curta, eu estava batendo um papo com ele, ele falou assim, puta, eu acho que o Bob Cuspe daria uma história grande. A ideia surgiu dele, inclusive. A primeira vez ele falou, ó, eu acho que porque o Bob Cuspe tem muito a ver com a minha vida na periferia de São Paulo, com o que eu gostava na época. Ele falou, eu fui pra casa e fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas, assim, pensar num longa, cara, sabe? Pra quem trabalha com animação, né? Quantos anos? Cinco, seis anos pra fazer isso? Cinco anos fazendo, né? Eu falei, cara, impossível, assim. Mas ficou ali, o momento, estava um momento bom no Brasil, com editais, as formas de financiamento, né? Deixaram, era possível nessa época pra pensar num longa metragem, num trabalho tão de longo prazo. E a ideia, aí eu comecei a entrevistar o Angeli. Meu primeiro passo foi esse, né? Eu também fazendo um papel de entrevistador e tentando descobrir o que perguntar pro Angeli, sabe? E, inclusive, encontrar respostas ali que você quer um pouco pro filme, né? Porque eu tinha ali um esboço de ideia do que era a história. Então, eu tenho uma certa indução, assim, sabe? Eu fui aprendendo nas entrevistas, que às vezes você fala umas coisas e o cara meio repete, sabe? Mas tinha um intérprete entre vocês, um amigo em comum? Ou você já falou, não, é eu e você? Não tinha alguém que, ah, eu tenho que falar com essa pessoa porque ela sabe lidar com ele ali, mas... Não, não, eu cheguei... No começo, inicialmente a gente ia em duas, três pessoas, as últimas eu estava indo sozinho, eu levava um gravador e ficava ali... Até porque a ideia era fugir um pouco de uma conversa pautada com perguntas e respostas claras, assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. Ia falando. E eu acho que desse momento, porque me interessava mais saber dele do que saber só da obra. Quando chegou no dia que ele falou, vai tomar no cu, sai daqui, não quer mais esse negócio, cancela. Daí ele falou, não, eu estou dois anos meio trabalhando. Aí ele virou pra mim e falou assim, cinema pra quê? Está no filme. Ele falou, cinema pra quê? Ele estava cansado da vida, em crise com a obra dele. Aí ele falou, não, isso... Aí eu falei, não, isso tem que estar no filme. Até porque é uma pergunta que a gente faz, né? Se faz ali num processo tão longo, você fica... Você tem a... Ele está na ativa ainda. Ele está meio parado agora, viu? O que ele faz hoje, assim? Hoje ele está meio vivendo do trabalho dele, que ele já produziu, né? Está sendo reeditado pela Companhia das Letras, toda a série. Está saindo um livro agora comemorando 50 anos do trabalho dele. Ele deve ter uns 60 e poucos. Tem 60 e poucos, mas ele começou muito novo. Eu acho que com 14 ele estava na Folha. E aí a companhia lançou todo o Bob Cuspe, todo o Rebordosa, sabe? Está fazendo coletâneas desse trabalho dele. E agora tem um compilado dos 50 anos, né? Porque o Angeli, além de criar personagens e falar desse universo mais underground, ele fazia a charge política. Então tem um trabalho vasto, assim, incrível, né? E atual, inclusive, né? Porque impressionante. E ele assistiu o filme? Pode falar a verdade. Assistiu. Assistiu completinho, sentado. Aonde foi? Na casa dele. Ele está muito recluso, assim, com a pandemia. Então ele sempre foi mais na dele, sabe? De ficar ali no mundo dele. E com a pandemia, ele deu uma fechada de porta. Está, de certa forma, revendo o trabalho dele, repensando que caminho tomar. Mas ele ficava pra mim assim, ó, tô na andropausa. Tô na andropausa. O que que ele falou do filme? Ah, cara, ele... Não, ele curtiu muito, assim. Ele coloca uma coisa que eu, pra mim, motivo muito de orgulho, que ele considera o meu trabalho, o trabalho de animação que a gente faz com a obra dele, um trabalho que vai muito de encontro ao que ele fazia na revista Chiclete com Banana. Porque a revista Chiclete com Banana era uma revista que não era de quadrinhos, né? Ela tinha quadrinhos, mas ela tinha texto sobre, sei lá, beatnik, sabe? Tinha poesia, tinha fotonovela, sabe assim? Então ele convidava algumas pessoas, ia juntando esse material e produzia a revista. E o filme, a gente tenta manter um diálogo, até nesse esquema mais porrada, assim, de não seguir uma linha mais clássica. Que eu acho que é isso que gerou a confiança, né? Porque ele é muito fechado com o trabalho dele. Eu imagino, aquele de cartoon, né? Você não me conhece muito bem, mas contando um pouco também, eu, desde pequeno, vivo no mundo da animação e stop motion por causa do meu irmão que tá ali, né? Eu tinha 10 anos e ele tava fazendo um videozinho pra escola de stop motion. E eu tinha que ir atrás, eu gostava ali, não tinha talento nenhum pra aquilo. A gente até foi no Bom Dia e Companhia ensinar animação, foi um bagulho surreal. Depois a gente mostra isso aí. Como que era o nome da apresentação? Jaqueline. Ai, Daniel, ficou esse dinossauro, ficou lindo. E eu lembro, acho que vocês vão lembrar, mas uns 20 anos atrás, ele me mandou pra um curso da koala. É mesmo? Mano, eu não sei onde foi. Falo, vai lá fazer um curso de stop motion. Meu, 20 anos. Eu tava no Brasil, eu cheguei aqui em 2004. Eu tava na FAAP. Eu devia ter 2001, 2002, um curso. Você fez um Sesc. E aí, talvez, esses Sescs aí foi lá, foi uma tarde, eu sei lá. E eu vi que não era muito, mas o mundo do stop motion, né? A gente tá super familiarizado com ele. E uma coisa que eu sempre fico pensando é, o cara é um cartunista super famoso. Quando você dá voz pra um bicho, ele não tem voz, né? O Bob Cusco nunca teve voz. Imagina pra ele... Tem tudo pra ele não gostar do filme. Pô, colocaram essa voz que eu não queria. Ah, transformar esse boneco em 3D. Eu imaginava ele mais magro, mais torto, mas... Tem tudo pra reclamar, né? Ou ele falou, não. Ele teve que aprovar, ele aprovou a voz. Mais ou menos, mas tem... E não só ele, né? O público também. Quando a gente pega um trabalho que já é conhecido, é muito difícil. Por exemplo, uma adaptação de livro, muitas vezes você olha e fala, puta merda, eu nunca imaginei esse personagem. É, ninguém, eu fico sempre piora. Aí eu fui muito na intuição. Olha, eu imagino... É... Sei lá, Bob Cusco é Millen. Millen Cortaz, que faz a voz. Tem aquela coisa meio bruta, assim. Fui passando pra ele. Eu conversava com ele. Ah, Angelina, tô pensando nele. A Rebordosa veio dele. A Rebordosa foi ele que me indicou. Que foi a Grace Janucas, que é do... Faz Terce Insana. Aí ele falou, quer que a vai ter a cabeça... Ela... Eu sempre imaginei a voz da Rebordosa como a Grace, assim. Fui conversar com ela. Ela é a Rebordosa, sabe? Tipo... Não tive dúvida, assim, sabe? Eu falei, é isso, cara. E... Então a gente tinha uma troca de ficar falando. Agora, mesmo com ele, isso tava aprovado durante o processo. Agora, com o público, é essa a questão, né? Assim, como é que as pessoas vão reagir? Será que vai... Isso é voz de famoso? Você já liga o famoso. Mas o famoso é do punk? O famoso é da onde? O famoso é ele ou ele é um mauricinho que tá fazendo voz de... Pois é, é. E quando é muito famoso é ruim, né? Porque daí o cara vê o ator, né? Fica maior que o personagem. E essa coisa de transformar também o desenho bidimensional para o tridimensional, né? Que são os bonecos. Por um lado, eu acho isso bom. Porque isso dá um distanciamento da obra. Porque se eu animasse o 2D igual ao desenho, é mais fácil você escorregar... E tem um comparativo do que você realmente adaptasse. Então, a gente faz uma releitura. A gente deixa no filme o Bob Cuspe velho, detonado, sabe? O Bob Cuspe do imaginário da Cicleta de Comandante era um jovem, né? De vinte e poucos anos. O Bob agora, a nossa referência era Iggy Pop, assim, pra desenhar, sabe? Tem que ter os músculos meio... As veias meio saltando, sabe? E o Angeli curtiu muito, assim. Foi claro, ele já tinha feito uns traços, assim, uns estudos. Não pro filme, mas de rascunho. Então, esse material era a nossa base mais atualizada, né? Então, é... Eu acho que isso tem um lado bom. Que não é só pegar e simplesmente adaptar. Tanto é que o filme não é uma história adaptada a do Angeli, né? O filme parte de conversas com o próprio autor, né? A obra dele tá também inserida, obviamente, mas... Tá num plano que tá dialogando com o que a gente tá querendo fazer pro filme. Que seria até um documentário. Se não fosse tão manipulado. Porque eu tava brincando, mas o nosso compromisso com a realidade do filme, com o documentário, não segue aquela coisa de... Ah, tudo que tá sendo dito aqui é verdade e é assim. A gente manipulava um pouco, remontava, sabe? E ficava, né? Era um pouco isso. E você falou no começo aí que você se via muito parecido ou gostava das mesmas coisas que ele. Em termos do quê? Que o Bob Cuspe, que o Angeli, ou você era do rock? Qual que era a sua cena? Ah, começa por estar em São Paulo. Eu acho que todo mundo ali é meio contaminado pelo universo urbano. Tá. Da onde, de São Paulo? Eu nasci... Cresci, na verdade, na Zona Leste de São Paulo, de São Miguel. Tá. Extremo da Zona Leste. Então, assim, meu mundo era andar de skate e na galeria do rock, né? Que é a grande galeria. É mesmo a gente de Osasco toda. Também tem que ir pra lá. Não vai ficar em Osasco, né? Comendo um cachorro. É, porque era onde você encontrava alguma coisa que, né? A gente... Vale lembrar que, sei lá, o início dos anos 80 foi o fim da ditadura, né? Então, teve essa abertura política e o acesso à informação era muito mais restrito, né? Assim, pra você encontrar um livro, descobrir uma banda, né? Diferente de hoje, que se você tá ali no universo da internet, você vai encontrando. Então, eu acho que eu frequentava esse mundo. E lia, obviamente, Chiclete com banana. Gostava muito de quadrinhos, de desenhar. Desde pequena, assim, sempre fui muito... Era um universo que me interessava muito. E o... Eu acho que essa aproximação foi... É isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? Foi meio natural, assim. Eu não tinha planos. Inclusive, quando eu fiz cinema, eu não tinha nem planos de fazer animação, assim. Porque quem que decide fazer cinema naquela época lá? Pois é. Eu entrei em 95, foi... A Embra Filme tinha acabado em 92, se eu não me engano. Em 95, eu acho que teve Carlota Joaquina, que foi o primeiro... O único filme do ano, assim. O primeiro filme da retomada do cinema. Não, não tinha perspectiva nenhuma, sabe? Você escolheu cinema, claro, assim, 17 anos. Não, não. Não, eu fiz física antes. Ah... Não, não, não. Tem... Ninguém escolhe cinema, sai com 17 anos, tô com a cabeça... Pra estudar cinema, você tem que ter a cabeça, tá um pouco mais já desenvolvida, né? Pois é, né? O maluco que faz biologia, vai pra cinema, eu sou o que faz em física. E eu vou te contar que foi ótimo isso, viu? Porque a gente amadurece, né? Eu sempre olho e falo, puta, com 17 anos, a gente tem que fazer uma escolha que vai ser pra vida, né? 17, 18 anos. Exato. E aí, eu fui pra física, eu sempre gostei muito também de exatas, assim. Gostava de matemática, programação, computação, né? E fiz três anos de física. Sei lá, no terceiro ano, eu falei, cara, na USP, é. Eu falei, puta, não é pra mim, assim. Eu não quero seguir vida acadêmica. Demorou três anos? Três anos pra descobrir. Eu namorava uma menina, eu namorava... Até isso também. A única menina que estudava em física, eu namorava com ela, na época. É, impressionante. Era bem por aí, viu? Não, eu namorava e falava, não tem problema, não é a USP, mas... Só pro cinema. Caminhando pro Bandejão. Aí, eu... Não, eu já pensava em cinema, gostava, mas eu tinha esse universo muito mais voltado pro live, pensar filmes com atores, né? Uma produção tradicional do que animação. A animação, eu fui, realmente, foi me pegando. Porque é muito louco, você tenta escapar das coisas, mas as coisas não escapam muito de você, né? Eu gostava muito de desenhar, quando era moleque, fazer um monte de coisa. Aí, eu parei com tudo isso, fui pra física, taraná. Daí, tô lá na faculdade, o primeiro roteiro que eu penso, eles davam um rolinho de película, era em 35 na época, eles davam um rolinho de película pra gente fazer um exercício de filmagem. Aí, eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma animação com isso aqui, porque não dá pra filmar nada. Era, tipo, dois minutos, sabe? Você ia ligar a câmera, acabou. Falei, vou fazer stop motion que rende. Frame a frame. Aí, eu pensei numa história dos quadrinhos da Laerte. A Laerte. Mentira. Eu falei, eu lembrei de uma história, falei, cara, vou pegar... Ela tá no filme, é por causa disso? Tá no filme. Não, tá nesse universo dos anos 80, aí, da chiclete com banana. Mas, eu, era um exercício, eu escolhi, conversei com ela, não conhecia também, fui lá na cara de pau, pedi autorização e fiz um... Ela tem uns palhaços mudos, são outros personagens bem sacanas, assim, e eu fiz uma espécie de um duelo com dois palhaços, simulando uma situação de faroeste, assim. Que era um exercício de filmagem, então, eu falei, eu vou pegar filmes... Você fez com boneco. Com boneco. Foi minha primeira incursão no universo da animação. E a coisa vai, né? É, é muito louco, porque eu falei isso porque tava lá no começo da nossa vida, a gente parece que não quer aquilo, pensa, vou pra física, tenho um trabalho, né, sei lá. A família vai gostar mais. É, tem orgulho, né, e aí parece que a coisa dá volta, mas não escapa, né, assim, e aí eu tô no cinema, o cartoon, né, o quadrinho, esse universo urbano que eu cresci, né, não por acaso eu tô com Bob Cuspe agora, né, assim. Você escolheu o caminho alternativo desde o começo, é só pra levar porrada, ninguém ganha dinheiro nesse, com um cartão, com um filme de animação, com nada, só a Ardman talvez faz dinheiro. Hoje deve fazer mais, mas... A Laika também, que é a produtora em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem dinheiro. Sim, mas na época, sei lá, quando você começou, qual que é a referência que você tinha? Não sei, viu aqueles filmes do leste europeu, os canadenses, os... Era isso, nossa referência era essa, ali no Festival de Curtas de São Paulo, no Animamundi, e a perspectiva no Brasil era publicidade, né, eu comecei, eu terminei a faculdade, eu tava ainda estudando, logo depois desse curta, quando eu mostrei pra um cara de publicidade, ele falou, ah, vou arrumar uns trampos pra você, assim, foi muito um doido também de publicidade, ele convenceu os caras a fazer todinho, sabe, todinho, em stop motion, sabe, foi o único... Aquela onda de chocolate, todinho, tá... É, então, mas foi a primeira vez que ele convenceu, ele falou, não, vamos arrumar, eu vou convencer os caras da agência a fazer em stop motion, ele levou o projeto lá, vendeu pros caras a ideia, naquela época, publicidade, a produtora tinha um... era outra relação também com as agências, né, e... e aí a coisa virou muito em publicidade, a gente ficava prestando serviço de fazer bonecos, cenários, animação... O cliente não falava, mano, vai demorar pra porra, faz um... Mas tinha... então, mas na época era outra realidade, eu lembro de pegar... Tinha arte por trás, né? Tinha tempo, né? Tinha tempo, o 3D não tava, não tinha esse peso como é hoje, eu lembro de pegar a publicidade que teve três meses pra produzir. Hoje é impossível, né, cara, é impossível, assim, eu le... hoje quando eu watch uma coisa, o cara fala assim, ó, só que tem umas duas semanas pra fazer, assim, deve falar, mas duas semanas a gente não faz o boneco, isso é nada. Eu fiz o filme há três dias do OLX, eles me passaram o briefing, tipo, numa sexta, roteirizamos tudo, script na terça, produzimos na sexta, uma semana entreguei, com edição e tudo. É, muito doido, né, é muito mais... Bora lá e muda, né, porque também é mais... Se eu falar, vou lembrar, nem vou ter o tempo pra explicar que o material vai ser feito em stop motion, que não sei o que, o tempo de gravação, esquece. Esse trabalho, eu lembro ainda que foi meio uma coprodução com o Chile, sabe, assim, era agências envolvidas produzindo pra América Latina, assim, sabe, tipo, tinha reuniões, os caras iam pro Brasil, sabe. Hoje é, tipo, mas foi uma escola, foi ali, na real, que eu acho que avancei muito com a coisa de construção de cenários, bonecos, né, de animar, né, até porque a publicidade te impõe ritmo, né. O ritmo e o dinheiro por trás, né, exatamente, que permite você... Você brincar de fazer os seus curtas, né, exatamente, aprender ali, é, exatamente, daí no meio do caminho eu fazia os curtas, era justamente isso. Só que chegou uma hora que a publicidade caminhou pro 3D, eu não queria ir pro 3D, e eu queria ir pro cinema, essa era a minha ideia, assim, eu falei, pô, eu fiz cinema, não me interessa ficar em publicidade, eu tenho uma relação boa, mas vou tentar fazer as minhas coisas. Quando você fala eu, você já tá na fase coala, ou é você, você, já, com coala... A fase surge junto com o final da faculdade, até por uma necessidade de emitir nota, né, você tem que prestar um serviço, tem que ser uma pessoa jurídica, então a gente abriu a produtora muito pra isso, no início. E também, né, por que inventou o nome coala, porque se você falar, a gente quer dormir mais do que trabalhar, então vamos fazer um coala, porque... Cara, é bizarro, a gente pensou em mil nomes, não, contar é ridículo isso. Eu adoro, a criação de nome foi mesmo mais legal, não, de ver. Não, foi isso, a gente ficou pensando lá, assim, ó, C, vem de César... Não, fala a verdade, essa é a verdade. É verdade, é vergonhosa. O vem de Olinto, que era o meu sócio, e a de Anália, que é a irmã dele. É, eram três, hoje sou eu e a Anália, e eu lembro que eu fiquei assim, cal, mas daí tinha o cal hambúrguer, sabe, eu falei, não pode ser cal que a produtora dele chama cal, assim. Aí eu fiquei lá, mexendo, 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 pensando, assim, aí chegou uma hora que eu falei, pô, coala, né, é um nome que, pra animação, apesar que não tem nada a ver com o que a gente faz, né, porque coala remete à animação infantil, né, assim. Não, mas vamos pegar um bicho, né, não pensou em oca? É, pensei também, mas assim, não, a gente ficava... é difícil, né, dar nome, muito louco, mas é uma coisa meio bizarra, assim, porque... Aí eu falei, quando eu falei pro meu sócio, ele falou, pô, coala é legal, assim, funciona, tem a ver com animação, né, que é um personagem, dá pra criar personagem, e foi a coisa... É a Disney, né, um ratinho, né, vamos agir coala, lembra? Mas tem coala no Brasil, né, as pessoas perguntavam, assim, então, pô... Eu pensei que poderia ter sido, nossa, fui com a minha namorada da época da física, fomos pra Austrália e se apaixonamos por um coala, mas não foi essa. Foi menos glamourosa. E até hoje, é coala, você não falou, não vou montar uma outra produtora disso, ou montar uma outra empresa disso, você se mantém com produção de stop motion, é o core. Stop motion, é, exatamente, eu acho que a gente buscou, o que eu pensei pra empresa é muito achar o nosso espaço, dentro do universo da animação, ou do que a gente quer produzir. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos foi uma coisa que eu, claro que não foi tão de caso pensado, mas no final eu fui projetando as demandas da própria produtora. O que significa isso? Você vai criando projeto, vai escrevendo, quer dizer, ninguém ia me chamar pra fazer um longa de stop motion naquela época, sei lá, seis anos atrás. Mas eu criei as demandas, sabe, assim, eu falei, putz, se eu fizer esse projeto pra gente mesmo, ele vai virar, até porque a gente, eu acho que manter o nome vem muito de você ficar conhecido com o trabalho, né, então você vira referência ali, ainda mais de stop motion, que é esse nicho dentro da animação, que também é um nicho, né. Não, e eu vim pra cá, há pouco tempo fui visitar a Sardinha, né, o estúdio que tá produzindo o longa de stop motion, três, quatro animadores eram brasileiros, né, que estavam aqui em Lisboa. Eu lembro, meu irmão, trabalhando lá e falaram, temos que ir atrás, porque aqui em Portugal não tem... Pois é, mas o animador stop motion, ele vai migrando conforme a produção, né, fica sabendo que tá rolando uma produção em algum país, o cara vai pra lá, é convidado e vai pra lá, assim. Então, tem um... Circula meio que o mesmo grupo, assim, né. E fora do stop motion, o que que... Ah, você arrisca alguma coisa, fazer alguma coisa, ou só a vida mesmo, só... Não, agora a gente começou a produzir 2D. Tá. Eu tô fazendo um... Iniciando um novo projeto de longa. É, aproveita e fala aí dos novos projetos que a gente possa saber, né. Tô com vários projetos, projetinhos acontecendo, tem um bem interessante, que eu acho que é outro universo que eu gosto muito, A gente vai fazer uma série com o Bill Plimpton, que é um grande animador americano, assim, de animação independente, talvez o papa da animação independente. Convidei ele pra ir pro Brasil, visitar pontos turísticos e fazer uma impressão meio escrota, né, dentro da visão dele, engraçada, com humor, de lugares, de pontos do Brasil. Então, ele vem em abril, ele vai pro Brasil, a gente vai passear, ele vai registrando esse... Levem em Osasco. Vou pôr na agenda, vou levar pra ser o Miguel. É isso. E aí vai ser uma série. Essa série é 2D, o trabalho dele é 2D, né, que é o tradicional mesmo, o desenho ali. Hoje não é no papel, mas se faz numa tablet feita à mão, né. Não é usando algum software de animação 2D. E fora isso, a gente tá produzindo uma série infantil também, minha primeira incursão pelo universo infantil. Mas alguém paga ou é edital? É edital, é edital. Isso que eu às vezes penso nos editais, porque é edital. Se o Stop Mocha é tão nicho do nicho, as pessoas que trabalham com o Stop Mocha é tão nicho do nicho, quem avalia o edital, como é que vai entender que aquilo vai... Meu, mas você tá me apresentando um edital que vai demorar 5 anos e que vai ter... Como que eles... Não, e não é só uma coisa pro Stop Mocha, pra animação no geral, porque quem avalia os projetos... Ah, você luta contra toda animação. É, porque quem avalia os projetos no fundo setorial, na Ancine, nos editais de maneira geral, geralmente são pessoas de live action, que não entendem muito da animação. Sabe que existe, mas não sabe do processo de produção. Às vezes, eles, na BCA, que é a Associação de Animação no Brasil, a gente tava, uma época, batalhando pra sempre ter alguém de animação no júri. Até porque, se não tem alguém que entenda, é mais difícil de avaliar, e muitas vezes a animação é deixada de lado, né? Já teve editais que não ganham animação, só ganham filme de live, ou documentário, né? Então, né, conquistar esse espaço é difícil. Mas, realmente, e os editais são pensados pra live. Então, a gente tinha contrato de 30 meses, não de 5 anos. Então, você tem que ficar editando o contrato, tem toda uma parte burocrática, mostrar que não é assim, que realmente demora pra filmar. O longa deve ser mais difícil. Agora, com a série, deve funcionar por piloto, né? Você faz um episódio piloto, se eles gostarem, eles liberam o resto. Liberam. É, você vende o projeto, você faz uma bíblia, que a gente chama, com toda a ideia do projeto. Mas... Você pode falar um pouco do que é essa de infância? Posso, sim? Claro, não. Só sai daqui a um mês esse episódio. Bem, a série vai sair daqui a uns dois anos. Podemos falar assim. Chama Gildo. Gildo é um elefantinho. É a adaptação de uma série de livros infantis da Silvana Rando. A Silvana é uma grande escritora e desenhista também, de ilustradora, né? De livros infantis. E esse personagem virou uma febre. Uma febre, claro, guardado as proporções, mas ele circula muito nas escolas no Brasil. E realmente é incrível. A série é muito bonitinha, assim. A estrutura... E ela me procurou. É educativo. Não é muito, não. A gente está sendo meio... Vocês estão enfiando o bobicuspi lá no elefante, metralhando o elefante. Não tem palavrão. O elefante... Ah, eu não gosto de gente. Punk rock. Não, eu acho... Eu acho que eu não faria uma série educativa nos moldes clássicos. Obviamente, ela é uma série pensada. Teve uma pessoa do universo da educação infantil avaliando os roteiros. Mas eu chamei pessoas que eu gosto e que eu acho que tem a ver. Então, a gente não está numa estrutura tão formal que a gente vê série pensada para essa idade. O que é o público dessa? Ah, é pré-escolar. Ah, tá. Mas, assim, as brincadeiras têm ali o humor físico, tem coisas... É o elefante do Pocoyó. Não, não é. É mais radicalzinho. Tem uma barata, né? Assim, ó. Começa por isso. O universo da Silvana já é rico, assim. Tem um elefante, a melhor amiga dela é uma barata, que é a personagem mais limpinha do mundo. E tem um pássaro maluco, que fica pirando. Então, assim, essa é a estrutura da série. Você já está aí, você pode falar tranquilamente que você não precisa aceitar o que você não quer. Você já está com a maioridade de falar, foda-se. Não, não vou fazer isso só por causa de dinheiro. Você já pode falar isso? Você já está à vontade? Ou se falar, não, faz aí o negócio da Turma da Mônica, bonitinho, e vamos te pagar 50 mil por episódio? Tá, vamos fazer. Ah, eu confesso que eu oro isso ainda. Eu penso. Até porque, assim, primeiro que os nossos projetos são sempre meio baixo orçamento. O Longa foi produzido com orçamento que, se pensar, quando eu converso fora, ele chegou na faixa de 1 milhão de dólares. Que aqui na Europa, um baixo orçamento é 4 milhões de euros, sabe? Então, assim, para ter uma ideia do que é a nossa realidade, assim, eu estou em uma reunião, estava em uma reunião com um cara do Japão, que o filme, o Bob ganhou um prêmio lá no festival de anime, né? É uma maluquice. E o cara fala assim, quanto é que custou o filme? Ele fala, ah, custou 1 milhão. Ele fala assim, nossa, a gente gasta isso no desenvolvimento do projeto. É que o Japão ganha. É, é outra. Agora, então, dentro dessa realidade, quando aparece publicidade... Ah, não, sim. Se tiver uma demanda, claro que daí tem que pagar, tem que pagar de uma maneira que realmente... É que uma coisa é se meter numa coisa que dura um mês, outra coisa, você não ia se meter num longa de 5 anos, você fala, caralho, não consigo com esse tema aí. É, não, aí eu também peço. Então, ele vai soltando borboleta, uma hora vai para aí. É, é, exatamente. Não, e isso eu peço porque tem uma postura ali, e a gente sabe o quanto isso vai tomar da vida da gente, né? Porque um projeto desse não é aquele trabalho que você só segue, faz e vai tocar a sua vida. Isso fica embrenhado na sua vida pelos poros, né? Assim, você vive isso. Tem uma filha e tem 11 agora. Olha, que eu tô com um de 2 e um de 4, eu não consigo nem pensar eu me metendo num longa com ele. Pois é, cara. Pois é, ela começou, sei lá, quando eu comecei o longa, ela tinha uns 5. E aí, ela curte o Bob Cousa? Curte, já assistiu e... Aí ela frequentava. Ela e os amiguinhos que puderam ver, assim, né? Porque tem pais que não... Não pode falar para os pais. Ah, como se o filme que o papai fez lá... Ah, o César não, então o César não. Eu levei a turminha dela uma vez nos estúdios, né? Porque criança pira total, assim. E eu lembro que foi numa cena, inclusive, que o Bob tá pelado, assim. Aí a professora chegou assim, não dá pra cobrir ele ali, não? Porque tem umas coisas na produtora, tem isso. Mesma série, tem a personagem pelada ali, o Angeli arrancando os penteiros da Rebordosa. E é divertido. Mas criança gosta disso. E criança vê mais violência do que qualquer outra coisa na TV, né? Assim, a gente fala e tem esse pudor, mas a pessoa liga na novela e tem coisas... E você tenta que ela goste ou ela faz uns videozinhos e já chega em casa e fala Pai, fiz esse videozinho lá na escola. Rola isso ou ela tá... Ela tá apertando com várias coisas, mas ela teve um... Na pandemia agora, um dia ela pediu... Eu montei um estúdio pra ela. Cara, e ela animou, sei lá, animou um minuto. Em um dia. Só que assim, movimentando o boneco, os caras mais contou uma história e criou, assim. Ela ficou empolgadaça. Mas agora deu uma parada, assim. Ela tá meio... Ela tá muito com música. Ela vem tocando piano já há um tempão, então... Eu acho que é um caminho. Mas ela fica nessa coisa de... De... Ir pra parte de cozinhar, que ela gosta. Sabe, a criança tá ali e ela estuda numa escola super legal, assim, que tão... É, é bem boa, assim. É uma escola Waldorf, então tem um universo mais aberto, principalmente com essas coisas físicas, né? E coisas ligadas à arte. Só que não adianta. Tem que ir à vida dela, né? Já percebi que não adianta a gente tentar forçar alguma coisa, assim, né? É. Toma em mão na cabeça. Oitado. É. Vai virar engenheira. Física. Não vai ser... Vai ser física. Daqui três anos você vai desistir. Pode crer. É algo que você realmente quer. Total. E aí, Bruno, como que a gente tá aí de... Trinta e nove. Trinta e nove, tá rodando e eu quero sentar aqui. Aí, senta aí. Vem junto aí, vamos lá. Vou lá pro meu irmão, não. Senta aqui, eu vou beber um pouco de água. Fala aí um pouco... Entrevista, olha, apresenta aqui. Ele entra aqui, senta aqui. Você é meu irmão. Agora eu vou deixar meu irmão falando aí com o César umas coisas enquanto eu bebo água, né? Vai pra lá, senta ali. Ah, eu vou virar entrevistador mesmo. É, você é oficial, pronto. Eu pedi demissão. Essa água é minha? Pode perguntar, só não pergunta o que que acontecia depois das duas da manhã. Que eu não lembro. É, tem histórias boas de... Dentro da coala, né? Tem. É, tem esse universo do Kimi foi bem legal. O fato da gente tá na Augusta ali... Sim. Rolava um... Ah, rolou um grupo, né? Por um tempo todo mundo meio saía pra balada e... Eu comecei... Eu comecei... Eu fiz primeiro a série, né? Eu lembro que eu peguei o turno da noite. E eu tava com a chave, então eu fechava. Segunda-feira fui lá, fechei, saí, foi normal. Falei, ah, não tinha muita gente ali na rua. Falei, ah, nem é isso mais Augusta, né? Porque fazia um tempo que eu não frequentava. Terça, quarta, quinta. Chegou na sexta-feira. Aquele barulho na rua, eu lá, trabalhando. Daí eu falei, pô, já deu meu horário, beleza, vou sair. Fechei, tô com a chave no bolso, assim. E fechei a porta da... Cheguei na rua, um cara me abraça, assim. Eu falei, nossa, eu vou ser roubado. O cara vai entrar e vai pedir pra pegar tudo. Ele me abraça, assim. Oh! E eu falei, oi! Oh, que lá em cima, deu de ser ver? Tem banheiro? Eu falei, mano, tô indo embora. Não, não tem. Eu já fechei. E eu... Não, mas o coração disparou. Eu jurava que iam me roubar, porque... E o cara abraçou mesmo. Coisa que hoje também, na pandemia, não teria. Dá, você que pensa. Mas... Augusta quase não parou, assim. Impressionante, cara. Como... Ah, depois que vacinou, então. Coisa da vacina, a galera voltou em peso, assim, tá? Vida parece vida normal, assim. Mas a Augusta tem isso, né? Essa coisa maluca da gente viver ali, a cidade, né? O mundo urbano, as pessoas, as novas gerações também, né? Que vão surgindo ali, as novas tribos, né? Sim. A gente já tá meio velhinho. Tem punk ainda. Tem punk? É. Eu perdi, infelizmente, acho que das sessões do Bob que teve, uma que eu queria muito ter visto foi a do Vandu Masp. Que incrível. Porque teve essa coisa mesmo de aproximar dos punks de verdade. E eu falo pra todo mundo que eu nem consigo avaliar muito o filme por causa da proximidade do gosto, meu. Eu adoro o Angeli. É. E eu adoro esse universo. Então, falam aí, e o filme? Você achou bom? Eu falei, olha, já tem que tirar um... Eu não consigo, porque eu sou muito fã desse universo. Eu não consigo falar tanto como o filme. Não dá distanciamento, né? Não dá. Mas esse lance do Masp foi bem legal, porque a gente esperou um momento pra... Quando vamos estrear e aonde, né? O filme no Brasil. E o Masp é o símbolo ali de São Paulo. A mostra de São Paulo faz uma sessão aberta. Então, foi perfeito pro momento que tava nessa questão da Covid. E por ser aberto, as pessoas, cara... Os punks surgiam, os caras... E aí, muito louco, como eles ficam sabendo. Chegou uma galera, assim, admoicano, bêbada, gritando, quebrando. Uma hora, o Angeli fala assim, eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Um cara grita assim, não mata não! Assim, muito louco, cara. Aí, no final, eles começaram a quebrar. Ah, virou uma zona, né? Começaram a quebrar. Tinha uma divisória, assim, chegou a polícia. É isso aí. Esse é o filme 4D, né? Assim, a coisa da Amanda. Que louco. Não, eu acho louco isso, porque... Eu, inclusive, gostava de frequentar o Sinuspe. Sabe por quê? Porque lá eu sentia que tinham reações muito instintivas e intuitivas. E que talvez, com essa vida muito regrada, a gente, às vezes, fica quietinho. Mas esse filme aqui, que eu assisti aqui, eu falo, assisti a primeira vez no Sinanima. Eu não tinha visto, eu participei lá no começo. Então, 4 anos depois, eu já nem sabia direito o que estava dali do que eu fiz. Por sorte, ainda ficaram umas ceninhas. Mas foi... Várias. Foi, foi maluquice. Tipo, eu juro pra você, começou o filme assim, na cadeira, eu tremia. Eu tremia e, tipo, aquele negócio, eu tô em São Paulo, eu tô em São Paulo. Mas deu um negócio muito esquisito. Uma reação totalmente emocional. E eu não... Eu não estava já querendo, ah, vai ser da hora. Foi um negócio que pegou, começou aquela coisa. Veio, lembra dos amigos, lembra... Vira um... É um tubo ali de... É. É absurdo. Total, né? Eu acho que o fato da gente estar junto, né? Estar envolvido com a coisa é... É muito legal ter essa experiência do filme pronto, né? Porque é muito legal fazer, mas ver... Sabe, eu ficava me perguntando, será que o filme vai acabar um dia, sabe? Porque se chega uma hora, você começa a não acreditar que vai chegar no final. A galera surtando. E confesso que eu tenho... Eu defendo isso em relação, vou falar, foi o processo do filme. Mas eu tenho uma mania de ir mudando. Você trabalha por cinco anos no projeto, não dá pra fazer um animatique e filmar ele do que você fez há cinco anos atrás, né? Não tem jeito. A cabeça mudou, a gente já tá pensando em outras coisas. Então, eu ficava mudando muito o roteiro. Eu falo que o roteiro e a edição do filme foi... Sei lá, andou junto quase até o final, né? A gente ficou mudando a história, mudando. Então, tem esse processo que deixava a galera muito surtada. E aí parece que o filme não vai acabar, né? Você fala, nossa, não vai acabar. Aí vem pandemia, a gente finaliza o filme inteiro na pandemia. Foi uma loucura também. A produtora que fez a pós teve que montar uma estrutura fora, com todo mundo à distância. E ela tava fazendo várias séries, eles trabalham pra Netflix, estavam fazendo vários projetos. Tiveram que parar a produtora pra renegociar contrato, porque tinha uma coisa de não sair material físico, né? Da produtora. Então, eles pararam por seis meses até organizar a produção, assim. Foi insano, cara. Mas você não acha, eu juro, eu sinto que tem a intuição nesse filme. E eu acho que talvez seja por esse processo. E talvez, eu tô, eu confesso, eu não consigo mais quase ver audiovisual, eu reclamo demais. Nos streams eu acho tudo um pouco intuitivo. Essa coisa, ele se me... Não sei se é também, porque eu gosto de tudo, sou... Não dá pra... Eu sempre puxo a sardinha pra esse lado, mas eu juro que eu gostei de verdade. E acho que esse... Apesar de, pra quem tá trabalhando, pode ser complicado ter a coisa intuitiva. É... Porque se a gente seguir demais só o plano, às vezes eu acho que pode morrer coisas legais, né? Eu acho que vale esse esforço, assim. Todo sacrifício a gente jogou... Olha a maluquice, a gente jogou 20 minutos fora do filme. 20 minutos de produção é tipo 6 meses de trabalho quase. Foi bem no começo. 6 não, mas... Tipo, depois que terminou... Cortou fora, assim. Já tinha animado. Ao longo. Tava produzido. Não, tá uma merda, vamos fazer de novo. É, não, nem que tava ruim só, mas é que a história foi mudando também. E eu acho que o fato de ser um filme que parte de um material documental... A gente tinha 30 horas de entrevista com a Angelique. Então, ideias vão surgindo no meio do caminho. Você vai ali alterando um pouco a história. O que você tinha pensado inicialmente que... Ah, isso é legal, não funciona mais. Porque se é... Um filme... Um longo é uma coisa muito doida, assim, que foi a minha primeira experiência. Em que é uma cadeia de acontecimentos, né? A forma, uma estrutura de um filme. Que se você mexe... Não adianta você pensar em consertar um pedaço, uma cena. Ela vai propagando. Então, assim, mexendo numa parte da narrativa, isso vai reverberar ao longo do filme. E tá seguro quanto a isso desde o começo, pra mim, eu não acredito, sabe? Assim... Mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue montar um projeto, fazer um storyboard, né? Um animatique depois e produzir e funciona. É, eu acho que tem os dois que dão certo, felizmente, né? Eu acho que tem artista que faz até um quadro, né? Pensando, o cara pinta de cara aquilo. E tem o outro que fica tirando, fazendo de novo. Quantos quadros aí estão vendo que o cara pintou um monte de coisa em cima. Tem um documentário animal do Picasso pintando. É, eu sei. Ele fica... Eu lembro do Renoir. É, é do Renoir. É, ele fica mudando toda hora. Você veio tá com o rolinho pintando. Daí você fala, não, tava ótimo, você tá destruindo um Picasso, um Picasso. Mas, pô... Pois é. Eu acho que esse processo... Não sei, vai ver que eu também tenho uma afinidade com esses aí, com essa busca que acaba ficando na obra. É, porque eu acho que o filme vai terminando, ou você vai chegando num final que talvez não seja o final. Sempre teria coisas pra fazer, né? Mas chega uma hora que você tem que parar, né? Assim, eu lembro desse do Picasso, tem uma coisa que parece que... Ele fala, é isso, assim. Acabou o pote de tinta. Pode ser. Tá bom, meu microfone? Você vai perguntar daqui. Só pra perguntar se eu quiser assistir, sem ser ilegal, né? Vamos tentar passar os caminhos certos. Você sabe, em Portugal e no Brasil, onde eu posso assistir... Imagina, isso vai, deve estar passando no meio de abril. Onde eu vou poder assistir esse filme legalmente? Sim, ele tá... Ele tá em pay-per-view, assim, nas plataformas, sei lá. Você consegue comprar no Google, na Apple... Ah, tá, já. Tá, no YouTube. Eu não sei se tá... Tem que ver aqui em Portugal como é que tá. Quais espaços, né? Porque tem uma coisa territorial. Sim, eu faço essa pesquisa no dia e coloco nos comentários ali, então. O filme foi vendido, a licença, pro Canal Brasil e pro Telecine. Junto com o streaming deles. Então, vai entrar que provavelmente é a plataforma Globoplay. Não tenho certeza, né? Aqui em Portugal não tem. Não tem. Tem Globo, mas não sei o acesso ao Globoplay. É territorial. É. Mas você tá vendo alguém pra Europa pra poder... Ou isso é uma negociação que vai ter ainda? Não. A gente tava procurando aqui um distribuidor na Europa. A gente teve agora... Fechou um acordo com um distribuidor americano. Então, o filme tá encartado nos Estados Unidos e no Canadá, que é o território que ele pega. Na Europa, aqui a gente tá flertando com distribuidores aqui. Mas, é isso, né? Essa realidade que a gente teve agora dos últimos dois anos, tá muito complicado pensar em cinema. Você consegue fazer streaming, né? Mas a gente queria circular um pouco, né? Pelas salas. Porque eu acho que o filme tem ainda essa coisa... Eu acho que o filme perde um pouco uma tela grande. Essa relação, porque ele traz ali o humor no filme, né? Eu acho que assistir um filme com um grupo de pessoas dentro de uma sala faz muita diferença. Eu vi ontem, sabe? Eu tava na sessão e isso contagia, né? Muito diferente, né? Só que a gente tá aprendendo, de alguma maneira, a ver no celular, né, cara? Assim, é muito louco. As pessoas tão assistindo longa no celular. Eu já fiz essa... Já tive essa experiência. Talvez, parado em... Eu assisti... Meu irmão me mandou. Legalmente... Eu assisti em cinco pedaços, né? Porque eu falei, eu tenho reunião. Tenho uma reunião às quatro, ele falou, vê logo, porque não sei o quê. Eu tava tão empolgado pra ver, então... Reunião terminava às quatro. E eu tô quatro e meia, eu assistia aqueles trinta minutos. Daí eu acabava, ia pro outro pedaço. Pois é. Agora eu quero depois assistir com calma, sentado e ver ali inteiro. Ali inteiro. Não, é... O normal hoje é isso no streaming. Você para. Eu também fico vendo no dia a dia que eu tô assistindo algum filme, eu vejo em três, quatro partes, assim. Parece uma série. Para ali, volta um pouquinho. Obrigado aí por ter vindo. Valeu mesmo. Eu te agradeço. Agradeço muito. E aí, Daniel, quer perguntar a última coisa? Eu quero falar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é legal? Ou algum projeto que você acha que é foda as pessoas saberem isso? Ah, a gente é isso. Eu penso que quem tá afim de trabalhar com animação, e tem muita gente, pelo menos o universo atrai muita gente, né? O universo da animação, tem que meter as caras, sabe? A gente, assim, é difícil, né, Daniel? Tem que trabalhar. O processo é lento, né? É meio... Eu lembro que meu primeiro, esse curtinho que eu falei que eu fiz na ECA, do filme da Laerte, eu fiquei semanas animando, nunca tinha animado. Fiquei lá com uma câmera que eu não via, né? A gente não usava computador, né? Você ficava... Ia filmando. Aí eu mandei o rolinho pra revelar. Cara, eu fui assistir... O cara deu... Na sala de projeção, né? Era uma salinha, assim... Fez assim... Passou, sabe? Tipo, durou 10 segundos a animação que eu tinha feito. Me bateu uma deprê na hora, assim, cara. Falei, caralho, todo esse trampo pra isso, sabe? Assim, e ruim ainda. Tava ruim pra caralho. Mas tem uma coisa, animação... Também a hora que você vê o resultado depois, você dá vida pra uma coisa, isso é muito gratificante. Eu acho que é isso que movimenta a gente. Então, eu acho que quem tá afim tem que meter as caras, sabe? Fazer... Saber que o processo é esse. E experimentar, né? Não precisa, muitas vezes, ter um grande equipamento pra produzir. Hoje, com o celular, você faz coisas incríveis. Qual que é a... Eu, dessa hora, talvez eu conheço... Qual que é a premiação máxima de reconhecimento de alguém que faz Stop Mord? Tipo, pra filme normal, sei lá, tem o Oscar, ou tem Berlim, não sei o quê. Qual que é pra animação de Stop Mord? Qual que é o... Pumba! Ah, eu acho que... Fechei minha vida, check, ganhei. Não fechei a vida, não. Mas o... Eu acho que o maior reconhecimento dentro do universo da animação, não do Stop Motion, é o Festival de Anessi, que é o grande festival. O Bob ganhou o prêmio na categoria Contra Echamp, que é a categoria dos filmes meio fora da caixinha, sabe? Então é o alternativo do alternativo. É, rolou esse prêmio. Pra gente, puta... Eu já, assim, eu lembro de escrever o filme e ficar pensando, será que o filme vai ser selecionado, sabe? Aí o filme foi selecionado, né? Tava rolando pandemia. A gente tinha inscrito o filme sem finalizar. Rolou a pandemia, eu tive que mandar um e-mail pros caras e falar assim, a gente não vai conseguir ter o filme pronto, cara. Sabe, assim, eu escrevi. Aí os caras responderam, né? Aí eu coloquei, tô no Brasil, aí já sensibiliza. Manda umas fotos. É, mas as fotos aqui, tá fudido. Aí eles falaram, não. Bem, o mundo entendeu, né? A pandemia. Aí em 2021, ano passado, eu inscrevi de novo. Daí eu ficava assim, será que vai entrar? Porque a gente foi selecionado e não participou. Aí foi selecionado pro festival. Só que a gente não tinha vacinação ainda. Aí eu não fui, cara. Assim, eu vou 10 anos. Todo ano eu vou pra Nessia, nos últimos 10 anos. Eu não vou. O filme passa, né? Passou e ganha o prêmio. Eu falei, cara... Foi alguém lá? Não tinha ninguém. Caralho, mandava qualquer um lá. Eu também não tava. Eu tava no Brasil. Eles fizeram o festival em 2020, foi online completamente. Em 2021 foi híbrido. Esse ano vai ser presencial, né? Em 2021 passou... O ano passado, os longas ficaram nas salas. Os curtas foram online. Mas, né? É a vida, né, cara? É muito louco. Não dá pra planejar. Mas foi pra gente... Não que tenha sido... Tem um Oscar nessa área, não é? Não, tem um Oscar de animação. A gente ficou no short list do Oscar com o filme. Ah, bom. Porque o filme ganhou a Nessie e ganhou a Ottawa. Que são os dois grandes festivais de animação, né? De reconhecimento. E foi a primeira vez que o filme da América Latina ganhou o festival de Ottawa. E isso começou a gerar muitos convites. E num deles, eles chamaram a gente pra começar a campanha no Oscar. Gastam uma grana. Foi uma história maluca, assim. Só pra contar rapidinho. A gente escreve no Oscar, né? Aquela coisa, pô. E assim, não tem nada a ver o Bob Cusco no Oscar. No tapete vermelho. Foi lá do Brad Beatton, né? Topete, assim. Moicano. Aí, a gente escreveu no Oscar. No dia, sei lá, uma semana depois, a gente recebe um e-mail da academia, assim. Chega o e-mail, assim. O seu filme está no streaming. Porque eles deram streaming. Eles têm um streaming da academia que custa 12 mil dólares pra colocar. Eles deram isso. Aí, você recebe o e-mail, você fala assim, caralho, cara, onde a gente está indo, né? E não tinha dinheiro pra campanha. A Carol, esposa do Angeli, conversa com uma mulher, um casal de São Paulo, que trabalha com moda. Fala assim, ah, quanto é que é pra fazer essa campanha? A gente fala, ah, tanto. A gente vai bancar. A gente vai bancar porque a gente acha que é a cultura, que nesse Brasil todo fudido que a gente está. Aí, eles colocaram uma grana. A gente fez um catarse também pra levantar uma grana. A SPCine apoiou. Aí, a coisa veio, sei lá, no final a gente teve uma grana. Foi pra Los Angeles fazer sessões, agora em janeiro. Ele ficou num shortlist, que eram 20 e poucos filmes, mas não ficou entre os cinco. Que eu já sabia que era bem difícil de acontecer, né? Até porque Bob Cuspe, um filme independente, brigando com Disney e Pixar. Mas foi ótimo pro filme porque isso gerou, isso trouxe um distribuidor americano, inclusive, né? Acho que é isso. Pô, agradeço, cara. Foi da hora. Seguimos aí. Punks Not Dash. Punks Not Dash. Boa, boa. Valeu, pessoal. Obrigadão por ter aguentado até o fim aí. Minha mãe, né? Sua filha, né? Boa. Valeu. Falou. Obrigado. Boa. 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 Boa.